Pensei que amanhã ou depois Eu terei que chorar Pensei que amanhã ou depois Eu terei que sofrer Porque amanhã ou depois Tudo vai terminar Porque amanhã ou depois Eu irei lhe perder Por isso não quero instante Sair do seu lado Eu quero amar como nunca este dia ou dois Eu quero dormir e acordar Com você abraçado Como se o mundo acabasse Amanhã ou depois Terei mais um dia ou dois Pra sorrir e amar Terei mais um dia ou dois De amor e prazer Porque amanhã ou depois Você vai me deixar Porque amanhã ou depois Vou ficar sem você Por isso não quero instante Sair do seu lado Eu quero amar como nunca este dia ou dois Eu quero dormir e acordar Eu quero dormir e acordar Com você abraçado Como se o mundo acabasse amanhã ou depois Por isso não quero dormir e acordar Por isso não quero instante Sair do seu lado Eu quero amar como nunca este dia ou dois Eu quero amar como nunca este dia ou dois Eu quero amar como nunca este dia ou dois